A vida é mesmo um filme de ação Suspensa e talvez uma comédia A grande síntese é Jesus Cristo Mas o mundo não quer entender Aí eu solto o meu grito Pra ver o mundo girar A cabeça de João Batista Comigo vai combinar Aí eu solto o meu grito Pra ver o mundo girar A cabeça de João Batista Comigo vai combinar A vida é mesmo um filme de ação Suspensa e talvez uma comédia A grande síntese é Jesus Cristo Mas o mundo não quer entender Aí eu solto o meu grito Pra ver o mundo girar A cabeça de João Batista Comigo vai combinar Aí eu solto o meu grito Pra ver o mundo girar A cabeça de João Batista Comigo vai combinar Comigo vai combinar A cabeça de João Batista E aí eu solto o meu grito Se inscreva no canal